MÚSICA 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 Marcos Antônio chutou e o André Nunes tocou nessa bola encobrindo o Everson num bate e rebate numa... MÚSICA 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 O Internacional está na semifinal da Libertadores. Vem o Palmeiras com o Kelvin. Perdeu a bola. Foi falta. Lado perto da linha de meio campo. Olha o Aroca como está se mandando. Rolou a bola no Alan Patrick. Tentou a devolução do mesmo jeito que ele... É isso aí. Tentou a devolução do mesmo. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí